O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, começa a ser julgado pela Justiça dos Estados Unidos nesta segunda-feira em Nova Iorque, onde cumpre prisão domiciliar. Em maio de 2015, Marim e outros seis dirigentes da FIFA foram presos a pedido da Justiça americana em um hotel em Zurique, às vésperas do Congresso da entidade que rege o futebol no mundo. A investigação revelou um esquema de corrupção que concedeu grandes somas aos dirigentes e empresários com a negociação ilegal e superfaturada dos direitos de transmissão de jogos. Os números impressionam 42 dirigentes do futebol e empresários das Américas, além de três empresas, foram indiciados numa acusação que descreve 92 delitos em 15 esquemas de corrupção em 15 anos. Agora terão que responder às acusações de associação com outros integrantes da FIFA, fraude bancária, lavagem de dinheiro e crime organizado. Mas apenas Marim, Manuel Burga, ex-presidente da Federação Peruana e Juan Angel Napult, ex-presidente da Comembol, irão a julgamento nos Estados Unidos num processo complexo que poderá durar semanas ou até meses. Caso sejam declarados culpados, podem pegar até 20 anos de prisão.